E aí galera do YouTube, eu sou o Katsuya Janoichi, eu sou o Fatalzito Lindo Lito e nós somos da Mangatube, a sua rede de mangás, animes e games no YouTube. Galera, dessa vez mais um vídeo de One Piece! É, como vocês aí já viram aí alguns vídeos de One Piece aí no canal, estamos trazendo mais um. E nesse vídeo vamos trazer pra vocês um top 20 das maiores recompensas de One Piece até agora. Então vamos ver aí quais são os piratas mais procurados pela amada ou odiada marinha. Bom galera, antes de começar esse top 20 aqui, eu queria explicar pra vocês por que alguns nomes como High Leg, como Barba Branca não aparecerão nesse top. Nós sabemos que a recompensa deles são muito, mas muito grandes, mas elas ainda não foram divulgadas no mangá e nem no anime. Então aqui nós traremos o top 20 das recompensas divulgadas até então. E isso, as recompensas oficiais ditas pelo Eiichiro Oda. Em vigésimo lugar está o X-Drake, pessoal. A recompensa dele não é nada mais nada menos do que 222 milhões de berries. Lembrando que o X-Drake é um dos supernovas e ele é o capitão do bando dos piratas de Drake. E pra quem não sabe, também ele possui um tipo de Zoan rara, muito rara, que é a Zoan mística do Tiranossauro Rex. Em 19º lugar nós temos Fischer Tiger, com uma recompensa nada mais nada menos de 230 milhões de berries. Ele era o capitão dos temíveis piratas do sol, da temida Ilha dos Tritões. Lembrando que o Fischer Tiger foi aquele responsável por aquele repoliço em Maria Joa com os escravos. Em 18º lugar está o Bellarmine. E a recompensa dele é de 245 milhões de berries. Que recompensa fudida. Bastante. Pra um personagem que ali no começo da história a gente não dava nada. É. E que inclusive levou um mega soco na cara do Luffy, né? Tá aí com 245 milhões de berries. Em 17º lugar está o Bartolomeu Kuma. Que é aquele cara lá que foi base para os pacifistas, né? Antes dele se tornar uma arma do governo, a recompensa dele era de 296 milhões de berries. Dinheiro pra caramba, galera. Em 16º lugar nós temos dois piratas com a mesma recompensa. O primeiro deles é o cientista, né? Famosíssimo Cesar Crow. E o Capone Gang Badge. Que é o capitão dos piratas Fire Tank, galera. Que também é um dos super novos. Pra quem não sabe, o Cesar Crow, ele é o segundo maior cientista no mundo de One Piece. E ele também comeu uma Akuma no Mi, que é a Gassu Gassu no Mi. Que é a responsável por torná-lo gás, né? Ele é um homem peido. Um homem gás. E o Capone, pra quem não sabe, né? Como eu já falei, ele é o capitão do bando do Fire Tank. E a Akuma no Mi que ele comeu, galera, é uma Akuma no Mi que ele pode se tornar um castelo. Mano, é muito foda essa Akuma no Mi, velho. Se você ainda não viu, veja, velho. Muito bom. Faz jus. Então a recompensa dele aí, né? De 300 milhões. Em 15º lugar, galera, nós temos três piratas. O primeiro deles é o Zoro. Com uma recompensa de 320 milhões. Pra quem não sabe, né? O Zoro é o braço direito do Luffy, né? O primeiro imediato do Luffy. Também com a mesma recompensa de 320 milhões, nós temos o Gecko Moria. Gecko Moria, ele era o capitão da Thriller Bark, né? Ele também é o usuário da Akuma no Mi para a Messia, Kage Kage no Mi, né? Que dá sombras. Então ele consegue pegar as sombras de todo mundo e usar ao bel prazer dele. Lembrando que não é Kage Kage de Kaga. De Kaga, é de sombra. Ele também é um ex-Shitibukai. Rumores de que ele foi assassinado pelo Doflamingo. E por último, com a mesma recompensa de 320 milhões, temos o Basil Hawkins, que é o capitão dos piratas de Hawkins. Não temos muita informação dele ainda no momento. A não ser que ele também faz parte dos 11 supernovas, que são tidos como a nova geração problemática de piratas. Em 14º lugar, nós temos dois piratas com a mesma recompensa de 330 milhões de bears. O Peckons, ele é um membro do bando da Big Mom. Ele também é um usuário de Akuma no Mi do tipo Zoan. A Kamekame no Mi, né? Que é o fruto da tartaruga. E ele também possui o haki do armamento. O outro, que está ali junto com ele na mesma posição, em 14º lugar, é o Cavendish, galera. Que é aquele pirata lindo, maravilhoso, sedutor, delicioso. Ele é o capitão dos piratas belos e deliciosos, maravilhosos, gostosos. Ele não possui nenhum tipo de Akuma no Mi, mas ele tem uma espada lendária chamada Durandal. Em 13º lugar, nós temos o Don Quixote do Flamingo, com a recompensa de 340 milhões de bears. Ele possui a alcunha de demônio celestial. Ele é o capitão dos piratas Don Quixote. Em 12º lugar, nós temos Scrapman Apple, com uma recompensa de 350 milhões de bears. Meu Deus, é muita grana. Galera, ele também é um dos 11 supernovas, conhecido também como a pior geração de todas. Em 11º lugar, nós temos o Pedro, né? O Pedrão! Ele é o ex-capitão de um bando pirata muito famoso, que era conhecido como Piratas de Nox. E a recompensa dele não é nada mais, nada menos do que 382 milhões de bears. E é eu ter essa grana no meu bolso. Poder capturar ele, né, e encher meu bolso. Entrando agora, galera, no Top 10, nós temos em 10º lugar o Jimby, galera. Com uma recompensa de 400 milhões de bears. Puta que eu pariu! Em 9º lugar, nós temos o Barão Tamago. Sua recompensa é de 429 milhões de bears, galera. Cada vez mais esse valor tá subindo, mano. Vamos ver até onde chega esse valor, velho. Ele é um dos melhores combatentes dos Piratas da Big Mom. Em 8º lugar, galera, nós temos o Eustaz Capitão Kid, com uma recompensa de 470 milhões de bears. Caramba, meu Deus. Velho, tá subindo, tá subindo. E pra quem não conhece o Kid, ele é capitão do bando dos Piratas de Kid. Não é Kid Bengala, cara. Há rumores também, galera, de que o Capitão Kid tenha o poder de uma paramécia, cuja o seu poder é o magnetismo, assim como o Magneto de X-Men. O Magneto Osama! Em 7º lugar, nós temos o Eduard Weevil. Sua recompensa é de 480 milhões de bears. E ele se autoproclama filho do Barba Branca. Mas a gente sabe... O que nós sabemos, com certeza, que não é verdade. Que é mentira. E ele é o mais recente membro a entrar na Shichibukai. Em 6º lugar, nós temos dois figurões com a mesma recompensa de 500 milhões de bears. O primeiro deles é o Monkey Deluxe. Dele, galera, eu não vou falar nada. Vocês já sabem tudo. E, junto dele, nós temos o Trapagallau. Que é aquele médico super foda, um dos meus personagens favoritos. Que, inclusive, estou usando a camisa dele. O Trapagallau, ele é o usuário da Kuma no Mi, Ope Ope no Mi. Que é a fruta da operação. E, caso você não saiba, o Luffy é o usuário da Gomu Gomu no Mi. A fruta da borracha. Em 5º lugar, galera, um personagem que eu amo de paixão, o One Piece. Que é o Portugas the Ace, né, galera. Antes dele falecer, infelizmente, sua recompensa era de 550 milhões de bears. Pra você ver como o cara era foda, mano. E ele era o usuário da Mera Mera no Mi, que é a fruta do fogo. Em 4º lugar, galera, nós temos Dom Xinjau. Com uma recompensa de 500 milhões de bears. Mas aí vocês me perguntam, o Ace tinha 550, por que ele está em sexto? O que? Então, galera, porque o que foi mostrado na obra até então, o cartaz do Xinjau tinha 500 milhões de bears. E após aquele incidente em Dres Rosa, todos os envolvidos cresceram a sua recompensa em pelo menos 50 milhões de bears. Então, como sabemos que o Dom Xinjau já possuía mais de 500 milhões de bears, com esse aumento ficou mais de 550 milhões de bears. E caso você não saiba, galera, o Dom Xinjau, ele foi muito reconhecido no passado. Ele era muito foda e ele é possuidor dos 3 hacks existentes. Pessoal, vamos entrar então no Top 3. Em 3º lugar, nós temos Charlotte Cracker. A recompensa dele, galera, a gente estava o que? Em 500 milhões, né? A recompensa dele, mano, é de 860 milhões de bears. O cara é foda demais. Ele é famoso, galera, por quê? Ele é um dos 3 generais do bando da Big Mom, galera. E galera, ele consegue ser foda mesmo possuindo a fruta do biscoito. Você pode pensar, mano, o que uma fruta biscoito vai fazer? Mas o cara é foda mesmo assim. Vídeo é a recompensa dele, velho. Em 2º lugar, galera, nós temos Charlotte Smolt. Uma recompensa foda elástica de 932 milhões de bears. Ela também, galera, é uma das 3 generais do bando da Big Mom. Em 1º lugar, galera, nós temos Jack. Mano, a recompensa dele é de 1. 1. 1. Apenas 1. Só que não é 1 berry. 1 bilhão de berries. Meu Deus do céu. Mano. Mano, não dá pra imaginar. Não dá pra ter noção de quanto é 1 bilhão de berries. É muita coisa, velho. É muito dinheiro. O cara, ele é simplesmente do bando, do Kaido, velho. Mano, puta que... Você não sabe quem é Kaido, mano? Fala que é Kaido, eu não sei. Eu também não sei, velho. Quem é Kaido? Quem é Kaido, velho? Perto de Jack. Mano, se Jack tem essa recompensa, imagina o Kaido, velho. Mano, não. Mano, eu quero ver quando aparecer a porra do cartaz do Kaido, velho. A gente vai estar impressionando. 40 bilhões de berries. Vai ser no mínimo, no mínimo. Foda demais. E é com isso, até o momento, o que tem a recompensa maior é o Jack, galera. Vamos ver se mais pra frente no anime essas recompensas são atualizadas. E quem sabe, se for, a gente faz um vídeo atualizando pra vocês as posições. E é claro, galera, que aqui estão listados apenas os que foram divulgados no mangá oficialmente. Então, com certeza, o Dragon tem uma recompensa maior, o Barba Branca, o... Porra, o Marco da Feres. Mano, tem muita gente com recompensa muito alta que não está nessa lista. Mas a recompensa ainda não foi divulgada. Então, quando for divulgada, nós atualizaremos essa lista. E se você gostou do vídeo, galera, você já sabe o que tem que fazer. Deixa o seu likes. Seu likes? Estados likes. Estados likes. Deixa aí o likezão. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, galera, por nos acompanhar até aqui. Coloca aí nos comentários qual é o seu pirata favorito desses. E qual é o pirata que você tem a expectativa de que seja uma recompensa extremamente alta. Nos vemos na próxima, então. É isso aí. Valeu. Falou. E... Tchau. Vocês não sabem. O Junior perdeu a chance de gravar a Mangatuba. Se fudeu. Nunca mais aparecerá. Da extinta Ilha dos Tritões. Não, é da antiga. Tá aqui da Temida. Mas tem uma espada lendária chamada Durandai. Durandal. Durandal. Durandal Dragão do... Do Death Ares. Pedro. Deus irmãs dele, esse cara é foda, velho. Magneto! Olha o Magneto! Magneto Usama!